Oi pessoal, meu nome é Anthony Bucchi e hoje eu vou reagir à versão deluxe do álbum da Sia Every Day is Christmas, que são as músicas natalinas que a Sia nos presenteou, agora ela é a princesinha dos natais nossos e eu vou reagir às duas novas músicas que ela lançou, Pin Drop e Santa Vita Visite Everyone. Tem mais uma que é Snowman, que é o remix, mas eu já ouvi ele e é na versão Tik Tok, então ficou muito boa, muito legal e acho que Snowman vai irritar novamente no Natal, né, esperamos, porque é uma música muito boa. Então vamos lá para o react. Vamos colocar Pin Drop. Que batida, né? Inicial. Bem melancólica. Meu Deus. Oh, 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 meu Deus. Essa parede dele. meu Deus meu Deus, Cia que vocais! ela voltou com tudo acho que foi uma música gravada recentemente, né? bem cara eu tô louco pra ver a tradução oh meu Deus desculpa pelo barulho, gente tô perto de uma rodovia e aí 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 meu Deus que viagem, gente, essa música eu achei parecido com e aí não sei se vocês também e aí 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 é uma das músicas mais compridas do álbum Ever The Spirit News, né? e aí e aí vamos ver vamos ver o que Santa Visits Everyone vai nos dizer eita 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 já começou a animada espera aí esses sininhos e aí essa música eita 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 qualities cia fazendo mais com o papai noel gente ai gente que delícia eita oh 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 Ai meu Deus! Baladinha, top! Vamos lá! Eita! Não sei se tinha uma pegada ali, parece meio rock, não sei. Que estilo é esse? Precisamos de dois álbuns Natalinos e é Urgentes. Não sei se tem uma pegada ali. 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 Oh meu Deus! Que vocais, gente! Que? 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 Que que é isso? Que? Eu adoro isso que a Sia faz. Que ela continua a música. Isso eu deixo... Eita! Sucinta, rápida, alegre, feliz. Meu Deus! Que música maravilhosa, gente! Adorei as duas que lançou. Tem mais, como eu falei, aquela lá, Snowman, que é o remix do TikTok. Ficou maravilhoso. Que ela lançou ano passado. Eu acho que é o mesmo, né? Enfim. Ficou maravilhoso essas duas músicas. Eu gostei porque tem um equilíbrio, né? Tem Pin Group, que é aquela música sede que você curte chorando. Uma depressão danada, que a Sia faz muito bem. E tem essa música alegre que, meu Deus! Meu Deus, gente! É maravilhoso isso! Eu adoro esse equilíbrio que ela tem, sabe? E o álbum Every Day's Christmas é um dos que mais tem esse equilíbrio. Então tem músicas alegres que a gente vibra, canta. Quando tu tá de bom humor. E daí tem aquelas lá que você chora. Meu Deus do céu! Que que é isso? Eu não sei se vai ter clipe. Não sei o que esperar. Acho que a Sia só vai lançar essas músicas como ela tá fazendo. Tipo, só lança. Não lança mais nada. Ou pode lançar um lyric. Mas não sei, né? Esperamos que venha coisa boa. Que venha um clipe maravilhoso. Como Snowman teve. Teve toda aquela repercussão. Adorei. Espero que venha. Então é isso aí. Sia. Melhor. Não existe. Então tá gente. Tchau. Tô indo. Tchau. Tchau.